Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Dominando o meu Smartphone. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como baixar e instalar o aplicativo da Netflix aí no seu celular. Beleza? Antes da gente começar o vídeo, já quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí. Ok? Então bora lá para o vídeo de hoje, pessoal. Aqui no filtro de busca você vai digitar Netflix. Olha só. Netflix. Você vai fazer passo a passo igual eu estou fazendo aqui. O primeiro aplicativo que abriu é o aplicativo da Netflix aqui. Avaliação 3,6. A classificação dele. Ok? A gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo. Dá um ok aqui. Tem alguns comentários aqui. Tem informações sobre o aplicativo, tamanho, categoria, idioma e compatibilidade. Aqui eu já fiz o download do aplicativo para poder adiantar o vídeo. Então, se você não fez o download, você vai clicar em baixar. Ok? Aqui eu vou mandar abrir. Aqui eu já estou dentro do aplicativo. Eu já tinha feito o login aqui no aplicativo. Ele vai aparecer uma telinha. Você coloca o seu nome e a sua senha. Beleza? Da sua conta da Netflix. Quando entrar aqui, tem três pessoas usando essa conta. Três não. Quatro pessoas usando. Tiago, Raquel, Raíla e Infantil. Aqui a gente tem a parte de configurações. Então, a gente tem a lista. Aqui eu não tenho lista ainda. Tem as informações da conta. Só que aqui ele pede para você acessar a sua conta no navegador. Políticas e sair. Aqui tem a opção de sair. Beleza? Você consegue gerenciar os perfis aqui. Consegue adicionar um novo perfil. No meu caso aqui eu não quero adicionar. No meu caso eu vou adicionar um novo perfil aqui. Eu vou colocar o nome aqui. Gustavo. Vamos lá. Esse perfil aqui vai ser do Gustavo. Conta de criança. Eu vou salvar. E está aqui uma nova conta. Vou clicar. Olha só. Aqui ele já trouxe algumas informações. Como eu falei que é a conta de criança. Ele já trouxe algumas informações aqui. Alguns conteúdos para crianças. E aqui eu consigo, pessoal. Eu tenho a parte de séries. Ok? Séries. Você consegue mudar o gênero aqui. Ação, drama, comédia. Você consegue mudar o gênero. Ok? Aqui a gente consegue abrir o vídeo. Olha só. Aqui você consegue ter os episódios de Homem e Legenda e mudar para o próximo. Voltar para cá. A gente tem algumas informações aqui. Os episódios da temporada. E outra coisa bacana, pessoal, é que você consegue baixar o episódio aqui. Olha só. Eu estou clicando em Download e ele está fazendo o download para mim. Então basta você vir em todos os vídeos da série. Clicar em Download e ele vai fazer o download. Para cancelar, é só clicar aqui. Ele vai cancelar o download do vídeo. Aqui eu estou cancelando também. Depois que você fez o download, você consegue assistir offline de qualquer lugar que você tiver. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.